Olha que coisa curiosa, né? De uma ação humanitária de doação, uma indústria de Santa Catarina descobriu um novo negócio. Nós estamos falando da Anjo Tintas, é uma indústria de tintas de Criciúma, que está aqui representada pelo Felipe Colombo, a segunda geração dessa companhia aí de mais de 30 anos. Que coisa interessante, Felipe, esta ação humanitária que vocês fizeram, de transformar parte da sua indústria que produz tintas para começar a produzir álcool em gel para doação, se transformou num novo negócio para Anjo Tintas? Interessante isso, hein? Exatamente. Quando surgiu essa pandemia, a gente fez essa doação de forma espontânea aqui para algumas entidades da região e do Brasil. Repercutiu tanto essa informação que muita gente entrou em contato conosco para saber como é que poderia fazer para adquirir os produtos. E aí nós acabamos inovando, melhorando a nossa unidade produtiva e lançamos uma nova linha de produtos que acabou incrementando o nosso portfólio e agora recente a gente acabou entrando também no mundo digital do e-commerce para colocar esse produto disponível para todo o Brasil. E pelo que eu entendo, está indo muito bem o novo produto do portfólio, né? O no e-commerce, não está indo? Está, está indo muito bem, está tendo uma aceitação muito bacana e um dos feedbacks que eu estou recebendo, é até meio engraçado, mas o pessoal fala que o nosso álcool gel não é gosmento, não fica grudando na mão, né? É, isso aí é uma coisa que é recorrente, né? Das reclamações das pessoas. O álcool gel, quando a pessoa passa, ele fica parecendo uma goma de cabelo, é um negócio muito complicado, né? Mas olha, além dessa tua história que a vida retornou à sua boa ação, que foi muito legal, nós estamos experimentando, o teu setor está experimentando um crescimento por conta desse momento que as pessoas estão todas em home office e passaram a cuidar um pouco melhor da sua casa. Então, nós temos no teu setor um crescimento na venda de tintas, não é? Todo mundo está querendo passar, dar uma nova cara para casa, não é isso? Exatamente. O setor de construção civil como um todo deu uma aquecida muito forte ali a partir de maio para frente, né? E o setor de tintas acabou surfando essa onda e esse crescimento. As pessoas acabaram ficando mais tempo em casa e, com isso, olhou aquela parede ali, ah, aquela parede eu podia dar um toque diferente e acabaram vendo que a tinta, por ser uma reforma que não gera tantos transtornos, não faz barulhos e quebradeira, e você pode usar a tinta, utilizar a cor como um protagonista da decoração do seu ambiente, né? Então, as pessoas ficando mais tempo em casa acabaram reformando mais as suas casas e isso fez com que o nosso mercado esteja num crescimento, numa demanda de consumo muito elevada. É muito legal isso, né? Porque a história da tinta é tudo, né? Cor é tudo. Quando você joga uma cor nova, ela muda o ambiente, muda o clima, muda tudo, não é? Você pode tanto levantar como pode derrubar, né? Mas, normalmente, as pessoas fazem uma coisa que eleva o astral, né? Vamos dizer assim, né? E é incrível que, somente mudando a cor de um ambiente, todo o clima da casa, toda a vibe da casa acaba mudando, porque parece que foi uma mudança gigantesca. Estrutural, né? Exatamente. Ó, Felipe, eu fico muito feliz de poder ter conhecido vocês, dessa iniciativa de vocês, a gente poder divulgar essa coisa que é muito legal. Parabenize o seu pai, aí o seu Beto Colombo, que começou essa história há 30 anos atrás. Ele deve ter muito orgulho de ter um filhote aí que está conduzindo a história com muito brilhantismo, você como CEO da companhia aí. Parabéns pelo seu trabalho e o Feiras Negócios vai estar à tua disposição, tá bom? Legal. Obrigado, Carlos. Conta com a gente o que for preciso. E se alguém quiser e estiver precisando de álcool gel, algum produto, pode entrar no nosso site, que é limpofro.com.br. Muito bem, muito obrigado. E a gente continua. Até já. Legenda por Sônia Ruberti